I'm gonna see, where are you now? I'm not here, no one's just wrong Trouxe um jogo pra minha vida São meus amigos que me ajudam a ganhar os inimigos Eu não vou, tô sobre a minha primeira volta Agora vai abrir a voz de indigos e de sorte Foi a parte de vocês, eu não vou, tô sobre a minha primeira volta Não entende nem parar, a nome do outro E se você já cantou eu não se enganar, o que é que foi a parte mais de enganar Eu não vou, tô sobre a minha primeira vez, eu tenho um medo Eu não vou hoje, o tempo é bom Mas pra gente tá deixando o cabelo se bater Um fio menos, vai sair com a sua cabeça Mas pra gente não vai não, eu não vou, tô sobre a minha segunda volta Não vou, tô sobre a minha segunda volta Eu não vou, tô sobre a minha segunda volta E o que é que eu dou o favor? O que é que eu dou o favor? Não é o que eu não sei se é? É meu próprio, eu acho que não é o juiz você. É meu próprio, eu acho que não é o suficiente. E eu acho que não é o meu jeito. E nesse caminho eu acho que não é o caminho eu acho que não é o melhor. E eu acho que não é o tempo de ir embora. E eu acho que não é o melhor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?